Ah becha! Estão acusados de heresia As macumbeiras com Pobageira Belial E Exu Belial Ah hipócrime! Eu não acredito nessa Porra desse livro não Eu já li essa porra desse livro Com 5 anos de idade Esse livro é ridículo Só gosto de David, Salomão e de Éxodo Os Únicos, o resto tudo nojento Tudo homem nojento, homem falho Humano demais, humano Demasiadamente humano Como diz Nietzsche, Friedrich, Nietzsche Não curto essa bíblia Judia e católica, não curto Não curto, não vou curtir nunca Já rasguei, já queimei Resisti um porra nenhuma Rasgou direitinho Se fosse santo teria proteção Os livros de Harry Potter tem proteção Lord Voldemort O meu marido Escondeu um pedaço da alma dele no livro E o livro era inquebrável Morria nem com fogo Tentaram destruir com tudo Muita coisa e o livro ficou intacto Ai que poupa-me dessa bíblia É só vocês serem lógicos Além de ver esse livrinho ridículo como santo Livrinho ridículo Usem a lógica seus imbecês Na bíblia fala pra não acrescentar Nem um tilt Quantas versões de bíblia Tem nessa porra desse mundo Poupa-me do off do evidente Fala pra não acrescentar nenhum tilt Tem versão católica Tem versão mórmon Tem versão Testemun de Jeová Tem versão adventista Ai poupa-me Toda falsidade Toda uma compilação dos judeuzinhos E do começo da igreja católica Que era uma elite corrupta Manipulada por judeus Toda uma compilação Só vocês serem a lógica Se pegarem as novas vidas de Jesus Servos de Deus atuais Vocês acham mesmo que não tem como escrever uma nova bíblia? Vocês acham mesmo que a obra de Deus parou Há dois mil e dezenove anos atrás? Os cristãos ainda existem Dá pra escrever um novo livro Ai poupa Esse livro é limitado Eu odeio esse livro Odeio este livro Esse livro é nojento e fraco Faz com que a mente humana fique limitada Esse livro é nojento Odeio Odeio a bíblia Jesus eu gosto Yes eu gosto Davi e Salomão eu até gosto São três judeus que eu até admiro E o Albert Einstein Que é o judeu que eu gosto Albert Einstein eu gosto Deve existir algum outro bom Mas eu não conheço Se existe eu não conheço Se existe eu não conheço Espero que ele seja muito feliz Um judeu não hipócrita Mas se existe eu não conheço Desconheço Eu não conheço Eu não conheço Mas eu conheço Eu não conheço